Eu sou a coordenadora da Oficina de Jornalismo Comunitário, que é desenvolvida com crianças e adolescentes pacientes do Hospital de Amor. As aulas são desenvolvidas na classe hospitalar, que fica no Lar de Amor. A oficina tem como objetivo ensinar a prática jornalística, mas também ensinar às crianças a importância de contar histórias, mostrar o mundo através do olhar deles, o mundo visto, o dia a dia visto pelas próprias crianças. E o produto final dessa oficina é um jornalzinho impresso que é distribuído para toda a cidade e também é disponibilizado nas unidades do Hospital de Amor em Barretos.